Este é o Grupo Mãe da Rua, que orgulhosamente apresenta Linha Vermelha Essa peça fala sobre a linha vermelha do metrô, com foco nas mulheres trabalhadoras que trafegam entre a Zona Leste e o Centro. Por necessidade, folha, falaram a partir daqui, do nosso ponto de vista, mulheres trabalhadoras da Zona Leste de São Paulo. Ei, São Paulo, terra de arranha-céu, agaroa, racacalinha, torre de babel. E cá estamos na linha vermelha, adiante da linha vermelha, linha vermelha do metrô, veia da cidade de São Paulo. Esse trabalho vem com o intuito de falar sobre as questões da mulher. E dentro desse espaço, a gente fala sobre a questão da mulher negra, a gente fala sobre a violência contra a mulher, que acontece todos os dias na cidade de São Paulo. E a linha vermelha do metrô é uma das linhas que mais tem violência contra a mulher. Que linha é essa aqui? Vai, vem, é essa da pressa? Será que tanta angústia cabe numa pressa? A gente fala também sobre os instrumentos que existem, que o próprio movimento de mulher construiu, o movimento de mulher organizado construiu instrumentos para que a gente possa denunciar. Então a gente fala sobre a delegacia da mulher, fala sobre estatísticas do quão é grande a violência contra a mulher, falamos também sobre a prostituição. Então a peça fala sobre tudo isso e sim sobre a luta das mulheres no espaço público. Nós somos trabalhadoras da cultura, teatreiras, poetas, musicistas e fazemos agora teatro de rua, ocupando o espaço público com poesia, fazendo da nossa condição poesia. Então isso é o Mãe da Rua e isso é o que a gente deseja, que nós mulheres podemos ocupar a rua fazendo cultura, fazendo arte e colocando nosso corpo nesse espaço público. Atualmente a gente tem vivido um retrocesso na nossa política, estamos aí com um golpe por trás das nossas costas e isso interfere sim no trabalho das trabalhadoras da cultura e é por isso que a gente está aqui fazendo cultura. Nós vamos fazer poesia sim e a poesia, ela também é de esquerda. Música Música Música